Olá, amantes dos motores a diesel. Para quem não conhece, essa aqui é a FUU 4x4, 6 cilindros. Uma bela máquina. Quem não conhece, volta aí nos outros vídeos para conhecê-la. Pessoal, ela veio para uma revisão de série de itens aí, embreagem, diferencial, alongar, CT. E um dos reclames do proprietário era um barulho, um ruído no eixo dianteiro. Parecia que estava tudo solto ali. E, de fato, tinha bastante peças soltas. E, bom, desmontamos para essa revisão geral. Pessoal, uma coisa que até vamos tirar o diferencial para ver se não comeu nenhuma engrenagem planetária ali. Porque o que aconteceu aqui, vamos dizer, tem uma causa, mas é um pouco raro, né? Mas pode acontecer aí com você. Um dos reclames da... Assim, ela usa a roda livre manual, tá? Manual. E uma das rodas livres não desarmou. Mesmo estando no free, ela ficou acoplada. Então, o diferencial ficou trabalhando pelo semi-eixo direito em todo o momento, tá? E isso acabou dando desgaste no semi-eixo direito, no encanelado. Acabou dando desgaste no rolamento do lado direito. No rolamento de agulha aqui dentro da tulipa aqui, ó. Ó. Nem tem mais. Ele se desmanchou. Ó. Ele era... Esse aqui é do lado esquerdo. Ó. Tá ali. E aí? O do lado direito, como ficou ligado direto, ele se desmanchou, tá? Claro, nós vamos lavar tudo isso aqui. Foi desmontado agora. Tá sendo diagnosticado, né? Pessoal, a roda livre do lado direito não estava desarmando. Mesmo você colocando no free, ela não estava desarmando. Então, ela ficou trabalhando todo esse tempo com um dos semi-eixos. Sendo pelo diferencial sendo acionado pela... Por um lado dos semi-eixos, tá? Então, pode ter ali danificado rolamento ou planetárias. Nós vamos abrir ainda o diferencial. Pessoal, e eu vou dizer que isso aqui teve uma causa, tá? Eu abri o cubo esquerdo, tá com graxa normal. Tá? Graxa. Graxa. Tá? Esse aqui é o esquerdo, ó. Graxa. É meia nova aí. O rolamento está em bom estado. O cubo direito, o rolamento está desgastado. E foi aonde trancou a roda livre. Ele está com graxa grafitada. Aquela graxa de... Aquela graxa usada... Não no rolamento. Mas na parte da... Da roda livre, ele está com graxa grafitada. Aquela graxa usada nas... Juntas homocinéticas de carro, tá? Pessoal, eu não sei bem explicar o porquê, tá? Mas já aconteceu comigo. Você, às vezes, vai querer fazer um benefício, colocar... Eu coloquei na minha graxa grafitada e... Comeu também a roda livre, tá? A minha usa sistema de roda livre automática. Tá? Deu o problema de não engatar mais. Ela escapava. Essa aqui usa roda livre manual. E deu o problema de não desengatar. Tá bom? Então, pessoal. Graxa na... A roda livre. Graxa normal. Não em excesso. Pouca, tá? Roda livre não se coloca graxa grafitada. O porquê? Ah, teria que ver aí. Qual dos materiais aqui é incompatível com o grafite? Acho que parte de... Tem parte aqui que é de plástico. Tem parte aqui que é de alumínio. É incompatível com grafite, tá? Mecânico, não coloque graxa grafitada em roda livre, tá? Ah, mas só vai quebrar roda livre? Não, você vê. Pelo fato de ela ficar acionada, desgastou outras peças do sistema. Por causa da graxa grafitada. Pessoal. Ah, bom. Entendido isso aí. Pessoal. Olha... Olha aqui. Eu tenho vídeo no canal. Calma, se negara fixa que eu vou pegar uma peça. Pessoal. Esse aqui, pra você desmontar esse cubo, você vai ter que tirar a roda livre. Por esses parafusinhos. Esse anel aqui, que vai ficar ali dentro, né? Cara, esse anel aqui é bem chato de tirar, tá? A Ford diz que é certo você ter um sacador e bater isso aqui pra fora, tá? Pessoal. Tem que ser uma batida bem forte pra isso aqui escapar. Então, às vezes você bate, 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 pode danificar alguma coisa ali. Então, eu não uso o sistema de bater isso aqui pra fora. Tem o vídeo no canal onde eu explico detalhadamente o que fazer. Você vai pegar e vai fazer... Pegar uma furadeira com uma broca bem fininha e vai fazer uma cavinha aqui, ó. Tá? A cavinha aqui. Não. Aqui, ó. Uma cavinha pra você poder pegar uma chave de fenda, um aramezinho bem fininho e colocar ali e tirar. Tem vídeo no canal. Olha os vídeos mais antigos. Cara, não é a primeira vez que chega a F1000 desse jeito aqui. Que os caras tocam a esmerilhadeira aqui e fazem uma brecha. Olha aí o rasgo que fizeram. Essa aqui mesmo eu acho que cortaram na talhadeira. Porque olha ali. Olha a brecha que fizeram. Ah, Fernando, mas aí qual é o problema disso aí? Pessoal, o problema é que você vai ter... Ah, depois eu boto um silicone ali. Pessoal, você bota um silicone ali e nem sempre veda, né? Aquele silicone cai. Esse aqui, por sinal, um dos lados vai ter caído o silicone. E aí começa a entrar sujeira, né? Começa a entrar sujeira, danifica. Vamos dizer, diminui a vida útil de todo o conjunto, tá? Então, faz isso aqui. Isso aqui é uma peça cara, tá? Esse cubo aqui deve estar mais de R$1.500, R$1.600, um cubo desse aqui. Então, não toca a esmerilhadeira ali. Volta lá nos vídeos amando de motorizar diesel e aprenda a fazer o rasguinho. Tá bom? O rasguinho, você pode fazer com ele no lugar. Primeiro, você vai tirar lá a roda livre e no lugar você vai fazer o rasguinho com o chanfradinho. Nessa, ó, pode vir ali. Ali tem a parte mais baixa. Você vai fazer um chanfradinho atravessado aqui pra poder levantar esse anel aqui, tá bom? Aqui eu vou tentar, vou ali, vou tentar soldar aqui. Vou tentar encher de soldo isso aqui pra tentar recuperar esse cubo aqui, tá? Vou tentar recuperar. Acho que com paciência que soldando, esmerilhando, eu consigo recuperar ele. Então, é isso aí, pessoal, tá? Nunca esqueça de colocar esse rolamento aqui. Eu sei que é caro pelo tamanho que ele é, né? Ele é pequenininho, difícil de achar e quando você acha é caro. Mas é tão pequenininho. Mas é importante ter ele ali, se não fica batendo o semi-eixo dentro da tulipa ali, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que tenha gostado. Vai ter mais vídeos, tá? Vai ter. Valeu!